Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Eu vim avisar que eu não vou consertar o chuveiro hoje, tá? Por quê, Ferdinando? Porque eu tô arrasada. Já sei. Você acordou hoje cedo e se olhou no espelho. Vai, Ferdinando, me conta, o que é que houve? Ai, praia grande tá me fazendo mal, entendeu? Eu tô ficando doente, eu já tô sentindo os sintomas. Ai, meu pai, você pegou um vento assim, forte, gripou? Não, eu tô sofrendo de desglamurite crônica. Que viadiça é essa, Ferdinando? É quando pessoas muito luminosas como eu atingem níveis baixos de glamour. Ó o meu marcador de LED, como é que já tá apagando aqui. Ah, para vocês, gente, estamos com problemas sérios, né? É, problema sério mesmo. Terezinha de roupão, problema sério, né? Arriscado a audiência despencar. Despencar é minha mão, que eu tô dando pra dar na tua cara. É isso que pode despencar.